Sabe aquele dia que você está desmotivado, não consegue fazer o que você quer, você vai se arrastando? Pois bem... quando chegar esse dia eu quero que você utilize dessa dinâmica, tá? Nesse momento eu quero que você pense... agora... papum... não fique criando alternativas de outro mundo... papum... eu quero que você cite cinco coisas... cinco coisas que te motivam. Mas como assim? Vou dar alguns exemplos, tá? Uma música... uma música só de infância... uma música só da adolescência que te motiva muito... vai atrás... vai atrás... já deixa organizado. Número dois... uma frase... uma frase que te motiva muito... essa frase você vai escrever com letra bem bonita... pode escrever, pode botar no computador e imprimir, tá? Uma frase... e você vai botar essa frase onde seus olhos possam ver o tempo todo... se você trabalha em casa, no seu escritório de casa... se você trabalha num escritório... sei lá... bota na mesa... embaixo do teclado... ou em alguma coisa que você escreve no seu bloco de notas... escreve sempre essa frase no início do dia, tá? Então, por exemplo... se você deseja passar no concurso público... escreve assim... eu vou passar... eu fiz isso... e deu certo... muito certo... então se você quer um novo cargo na empresa... eu vou conseguir ser... sei lá... líder do time e tal... muito importante que você faça essa frase... muito bem... então a música... a frase... Número três... uma roupa... sabe aquele dia que você acorda meio desmotivado... põe a roupa que mais te motiva... uau... a roupa que te traz aquele... sabe... a roupa... Número quatro... eu quero que você pense em alguma coisa que você possa pedir a alguém que te diga... sim... alguém que possa te dizer uma frase... um reconhecimento... naquele dia... combina com alguém... aí você manda a mensagem pra ela assim... hoje é o dia... e ela vai lá... e te manda essa carga positiva de coisas boas... sim... e número cinco... eu quero que você se olhe no espelho... e fale pra você mesma... eu sou motivada... fale em voz alta para que seus ouvidos possam escutar... eu sou motivada... eu crio a minha realidade... eu vou atrás do que eu quero... e ninguém tem o poder de me travar... então faça frases... mantras que você possa falar pra você mesmo... em voz alta... tudo que você fala em voz alta... você está escutando de novo... isso está refletindo dentro de você... de uma forma muito positiva... e otimizada... então vamos lá... faça essas cinco frentes... e depois me fala como foi... eu quero muito saber... tá bom? um grande abraço... e aí...